A gente fala agora de uma denúncia, gente, porque jogadores de futebol amador, de times de futebol amador aqui de Três Lagoas, eles denunciam a cobrança ilegal para o uso de campos de futebol público aqui da cidade. A reportagem é do Sidney Cardoso. Em Três Lagoas, existem cerca de 28 campos de futebol público, onde qualquer pessoa pode utilizar sem pagar nada. Mas não é bem assim que está acontecendo. A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, a Sejuvel, investiga um suporte esquema de cobrança ilegal para o uso desses campos. O ponto de partida foi uma denúncia anônima feita à nossa equipe de reportagem. Essa pessoa pede para não ser identificada. Às vezes, nós temos jogado lá, os outros meninos lá, eles pagam essa taxinha de R$ 100,00 para poder manutenção para o presidente. Quando jogamos, que eu vi que era cobrado, beleza, beleza, vamos pagar. Que eu vi que era de manutenção, tudo, beleza. Então, assim, até o momento você concorda, né? E você vê que realmente ali estão cuidando, né? Mas, tipo assim, se realmente estão cuidando, então para que precisa a Prefeitura, né? A gente tem até o Pix aqui, né, mulher? Eu passo no Pix ainda, eu tenho até o Pix aqui. Se eu puxar o histórico da pessoa física. O que eu passei, eu que tomo conta, os meninos passaram e eu passei o Pix com a pessoa. Inclusive, cobra com antecedência. Quantas pessoas já não foram entre as pessoas prejudicadas com isso, né? Ou, não vou falar quantas pessoas prejudicadas, mas quantas pessoas, quantas vezes o mesmo não foi beneficiado, vamos dizer assim, né? O caso teria ocorrido entre os últimos meses de 2023 e início de 2024. O denunciante relatou que funcionários da Sejuvel apresentaram o suspeito pela cobrança ilegal como presidente responsável pelo campo Paranapungá. Um dos campos de futebol alvo de cobrança irregular foi esse aqui, no bairro Paranapungá. O responsável por um time de futebol amador alegou ter tido um prejuízo de 500 reais ao pagar para utilizar o campo. O representante do clube amador não quis representar formalmente a denúncia na Sejuvel, por receio de se expor. Mas afirmou que possui todos os comprovantes de pagamento feito via Pix para a pessoa física que cobrou a taxa para uso do campo. O secretário da Sejuvel, Antônio Realino, disse que a denúncia de cobrança indevida para uso do campo Paranapungá está sendo averiguada. E explicou que qualquer tipo de cobrança de taxa para uso de local público é ilegal. Olha, nós tivemos conhecimento no dia de ontem, que o pessoal da comunicação da prefeitura nos passou, que houve um questionamento em relação a um espaço público, mais precisamente um campo de futebol, onde terceiros estariam cobrando uma taxa para se usar esse espaço, para se fazer um jogo amistoso, enfim, uma partida de futebol. E até então não tínhamos conhecimento disso. Então, a partir desse momento, a gente vai estar averiguando, até porque é proibido, é expressamente proibido cobrar qualquer tipo de taxa, emolumentos, enfim. Não se cobra para usar campo de futebol entre as lagoas. Isso não existe. Se tem alguém fazendo, está fazendo de forma ilegal e isso precisa ser realmente apurado. Agora, nós precisamos é que a pessoa que, porventura, tenha pago esse valor, que seja de R$ 1,00, de R$ 10,00, de R$ 100,00, enfim, não importa o valor que esteja pagando, precisa saber para quem está pagando, se é para a associação de bairro, para quem quer que seja, para que a gente possa estar tomando providência. Segundo o denunciante, o suspeito cobrou a taxa, alegando que era para pagar a manutenção do campo. Porém, o secretário da Sejuvel explicou que toda a manutenção dos espaços públicos, como campos de futebol, é feita pela prefeitura. Qualquer tipo de uso que for feito de espaço público, como não é o caso, às vezes, nós temos aqui do ginásio, estádio, do madrugadão, como é de outra pasta do meu amigo lá da Indústria Comércio, que é o Arena Mix, existe uma lei que regulamenta isso e que, se tiver que ser pago para se fazer um grande evento, até porque você não pode pagar seu espaço, é público e é público. Tem regras para usar? Tem. E o que a gente faz, em parceria com as associações, é assim, toda manutenção é feita pela prefeitura. As áreas, os núcleos que é de responsabilidade da Secretaria de Esporte, ela é feita a manutenção desde a poda da grama, rastelar a grama, queimam a bomba do poço, a gente arruma a parte elétrica, nós temos uma equipe da Secretaria de Administração que faz a manutenção disso. A Sejuvel informou a nossa equipe de reportagem que a autorização para uso de campos, quadras e arenas em Três Lagoas são feitas exclusivamente junto à Sejuvel, sem nenhum intermediário ou outras instituições. O caso está sendo investigado pela instituição. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Administração, está sendo investigado pela Secretaria de Embraer.